Música U moj sobi, ovo, pored mene Sada si spreman da sasvorim oče Sada si spreman da sasvorim ovo Ja samo hoću da budem tvoj pas Ja samo hoću da budem tvoj pas Ja samo hoću da budem tvoj pas Pas, pas, pas Ovosi ljudske potre te Zauvajte wasi si osa Ovosi ljudske potre te Zauvajte wasi si osa Ja samo hoću da budem tvoj pas Ja samo hoću da budem tvoj pas Ja samo hoću da budem tvoj pas Ovosi ljudske potre te Ja samo hoću da budem tvoj pas 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 Eu sou um jovem de quatro pústas Tudo bem, o nosso é o meu som Eu sou um jovem de quatro pústas Eu sou uma jovem de quatro pústas Eu sou um homem que quede nojo, eu sou um homem que não conhece, eu sou um homem plantado para você Eu sou um homem que quede nojo, eu sou um homem que não conhece A minha mulher é um homem que não conhece E eu sou um jovem de 4 minutos E eu vou dar um pouco de cima de cada vez que eu estou E eu sou um jovem de 4 minutos 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 E aí Obrigado, velhos produtos. Opet se i pametni javljaju. Volim te inteligentni. Opet se i pametni javljaju. 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 Dojdzieńa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A F울 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?